Beleza, beleza, meu brother, meu irmão, meu camarada, meu amigo Wellington, tudo certo. Vamos lá, vamos fazer a montagem da tua caixa pra ver como é que faz aí a ordem. Quero te agradecer mais uma vez por ter comprado nosso projeto lá dentro do Mercado Livre. Muito obrigado aí pela preferência, obrigado pela confiança. O Wellington pediu aí uma caixa Bob Esponja. Ele queria ela cornetada por um médio de 8 da 7Drive, o MB400S. E aqui embaixo ele usou um 12 da Eros, o MB2.2K. Aqui ele usou uma D250X com uma HL1-125 e aqui ele usou um ST400 da CD. E aí aqui em cima ele vai fazer um rebaixo, um suporte pra mesa que é player dele. E os amplificadores ele vai colocar em outro local. Então a gente fez uma caixa bem bacana. Aqui atrás vai ter uma portinhola aí pra tu tirar e colocar o teu médio, tirar e colocar o teu driver. Infelizmente o driver não entra pela frente, né cara. Tá, então vamos lá. Então vamos partir do princípio, tem tudo cortado. Esse PDF deu 20 folhas, 20 páginas. Todas elas coloridas, bem especificadinhas em cada detalhe de cada peça aí da caixa, tá. Meu nome é Rodrigo Marcelino, eu falo aqui da Pelego Box Projetos 3D. Quem quiser comprar um projeto personalizado aí com a gente é só ir lá no Mercado Livre e digitar lá Pelego Box. Ou aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link aí pro meu WhatsApp, tem um link pro Instagram. E tem um link aí que leva pra dentro do Mercado Livre. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aí. Vai primeiro, partindo do princípio, tem todas as peças cortadas. Essas são as laterais. Aqui tem umas marcações, eu vou aproximar pra tu ver. Essa marcaçãozinha aqui é a frente do falante de 8. Aqui é o duto do falante de 8. Aqui é a divisória das caixas, né, onde aqui embaixo é o 12. Essa madeirinha aqui é uma madeirinha que é um rebaixinho pra segurar a tampa do médio, né, porque ele tem que entrar por trás, tá. Então a primeira peça que tu vai colocar é a divisória horizontal. Então a divisória horizontal ela tem uma medida específica aqui lá no PDF. Aqui é a parte da corneta e do supertweeter. Aqui é a câmera do médio, tá. Então a próxima peça, aqui tu vai colocar, alinhar bem aqui na frente, passar cola antes de fazer essa junção. Aqui tu faz um furinho cabral que é 3mm. E depois tu bota um parafuso scissor 3,5x40 aí a cada 3 dedos mais ou menos, tá. Então vamos lá, próxima peça. A próxima peça é essa divisória aqui. E eu não sei o porquê que foi a... Tá, tudo certo. Então a próxima peça seria essa aqui. Tá, se tu quiser trazer essa câmera aqui montada, seria bem interessante. Por exemplo, se eu tu ponho o duto, ponho a frente do falante de 8, tudo fixo nessa pecinha do meio aqui. Eu vou te mostrar aqui. Vamos supor que tu faz isso aqui antes, ó. Tá vendo? E aí o que acontece? Na hora de encaixar ali, fica mais fácil pra ti, tá. Então vamos supor assim, ó. Ó. Aqui seria o esquema. Pega a frente. Pega essa lateral do meio, essa divisória vertical. E aí tu pode montar nela, ali tem as marcações. Tu monta a frente do falante. Tu pode montar o duto já no lugar. E se quiser, já pode botar esse defletor aqui, essa pecinha que tem aqui, tá. Deixa eu ver, não foi pro lugar. Ó. Beleza. Montou ali, com cola branca, parafuso. Tá. Deixa eu voltar uma pra tu ver. Então tá aqui, ó. Aqui tá a peça. Aqui tá a frente do falante. E aqui tu vai colocar o duto. Colocou o duto. Tu vai conseguir parafusar aqui pelo lado. Se não conseguir parafusar, tu deixa essa peça aqui fora antes de fazer a montagem. Daí o que acontece? Daí vem a frente da corrente do Twitter, tá. Passa a cola. Vem aqui. Tu consegue botar os parafusos. Beleza. Depois vem esses dois acabamentos que vão na frente do falante aí pra vedar, tá. Como o alto falante vai fixo por dentro, tem que ter essa vedação aqui. Então feito isso, agora vem os defletor. Vai colocar os defletor aqui embaixo. Provavelmente não vai conseguir chegar com a parafusadeira, mas não precisa, tá. Se quiser passar bastante cola aqui. E colocar os teus parafusos aqui, botar o parafuso ali, ó. Tu já tem uma boa fixação, tá. Então, e passar cola, né. Então não tem problema. Beleza. Próxima parte, a frente do alto falante. Tu já pode montar ela, tá. Bota os parafusos, ó. Aqui tu consegue colocar um parafuso por aqui e o outro parafuso tu entra e põe por aqui, tá. Beleza. Fixou aí. Vamos pra próxima peça. Próxima peça são os dutos. Ó, os dutos tu consegue montar pela parte de cima aqui, botar os parafusos ou por dentro mesmo, tá. Passa cola branca. Não esquece de passar cola branca, tá. Beleza. Agora vem as rampas quebra-cante. Tu pode colocar aqui por dentro, tu consegue parafusar. Eu sempre trabalho com 10 cm, tá. Então, o cateto, né. Essas duas medidas aqui que são iguais, ó. É 10 cm. E essa outra aqui tá lá especificada no PDR. Beleza. Aí tu pode vir com a tampa traseira. A tampa traseira tu consegue botar os parafusos aqui. Bota os parafusos aqui pela lateral. Pela lateral. E aqui a parte de baixo. Tá ok. Tá sem as rampas, tá. Mas a rampa tá ali. Agora vem a parte de cima. Pode ver que a rampa tá lá. Daí tu vem aqui, ó. Passa cola branca agora. Muita cola branca com farelo. Veda bem essa caixa. Imagina sempre que a caixa de som é como se fosse uma caixa d'água. Ela não pode ter vazamento nenhum. Tá zero. Beleza. Montou a parte de cima. Parafuso. Cola branca. Tudo certo. Agora vem a parte de baixo. Que é essa aqui, ó. A parte de baixo. Tu vai colocar aí. Vai parafusar. Cola branca. Agora entra aqui dentro. Não esquece. Muita cola branca. Onde tiver. Duas peças encostando uma na outra. Tu tem que passar cola branca. Beleza. Aí agora vem essa parte aqui de trás. A parte de trás. Tu vai botar. Duas madeirinhas aqui. Com um rebaixinho aí de. 1,5. Aqui tu pode deixar 1,5. Que é a espessura do teu MDF. Aí tu vai vir com a tampa. Depois vai parafusar aqui. E já aqui. O ideal seria deixar um recuo aí de 1,8. Por quê? Porque eu recomendo botar um EVA atrás desse. Dessa tampa. Para vedar bem. A hora que tu for parafusar. Ó. E aí tu coloca ela. Elas vão ficar tudo retinho. Tudo alinhadinho. E tá pronta a tua caixa aí. Bem simples. Bem tranquilo. Ficou bem legal. Ficou bem como tu pediu. Tá? Esse duto aqui. Por que ele tá tão grande? Esse duto tá grande porque tu vai. Aplicar 400 watts. Esse teu ato falante ele é só para 200 watts RMS. Então eu tive que aumentar aqui. Para tu. Não ter perigo de soprar o duto. Tá? Mas aqui. Qualquer coisa. Se tu botar menos potência. Tu pode diminuir um pouco essa abertura. Ou fazer um corte HPF mais alto lá. Pode fazer um corte lá de 150. 170. Que já não tem problema nenhum. Tá? Ou 200. Tem gente até que usa 300 Hz aí. Para alto-falantinho de 8. Ok? E se caso tu achar necessário. Se tu for diminuir a potência aí. Dá para botar uma pecinha aqui dentro. Igual essa. Que diminui a abertura do duto. E também vai resolver o teu problema. Se for o caso. Mas não vai ter problema. Confira o Bassbox. Não sei que ele é pressão aí. Vai te dar um ótimo resultado. Lá no final do PDF. Tem o laudo do Bassbox. Tem bastante informação lá. Tanto para o grave. Quanto para o médio. Tá? Tem os cortes HPF. Tem os cortes LPF. Tem o pico da caixa. Tá? Tem a velocidade do ar. Descursionamento do cone. Tudo calculado pelos amplificadores. Que tu me passou. Beleza? Então tá aí meu brother. Muito obrigado. Pela confiança. Pela preferência. Demorei um pouquinho. Porque eu estou. Trabalhando em outra. Em outra empresa. Em outra empleitada. Mas. Tá aí o teu projeto. E agora temos mais dois projetos. Para fazer hoje. Obrigado aí galera. Quem quiser se inscrever no nosso canal. Eu agradeço. Quem quiser deixar um like. Também agradeço. E quem quiser compartilhar aí o nosso vídeo. E a gente agradece de coração também. Lembrando que a gente está lá no Mercado Livre. É só digitar lá pela Ego Box. Aqui embaixo tem o link. Que cai direto no meu WhatsApp. Ou se não pode anotar aí. É 47988735742. Para quem quiser tirar uma dúvida aí. Sobre o nosso produto. Sobre o nosso. PDF. Tá. Nosso projeto. Eu posso mandar uma amostra grátis também. Para a pessoa entender como é que é o PDF. E eu sempre recomendo imprimir esse PDF. Imprimir ele. Levar junto lá na marcenaria. Que fica mais fácil de trabalhar. Tá. Com uma impressora colorida. Uma impressora boa. Ok. Então é isso aí. Muito obrigado. O Enniton. E se precisar de alguma coisa. É só me chamar no WhatsApp. Valeu.